Hoje eu vou estar te passando diversas dicas e truques pra você poder ter o máximo de vantagem nas suas partidas no Free Fire e conseguir vencer todo mundo com muita facilidade. Esse é aquele videozão compilado onde eu pego diversas jogadas pra poder te passar as informações certeiras. Então deixa o like, se você não sejar muito ainda, se inscreve, ativa o sininho. E bora começar aí, rapaziada. Meu amigo, se você não conseguir no mínimo vencer uns 5 jubileus em cada partida que você jogar, depois dessas dicas aqui, meu parceiro, é porque você tá merecendo o título de jubileu do Outre 5. Então presta bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui pra vocês, pra você poder amassar nas suas partidas. Vamos avançando pra cá, finalzinho de partida. Finalzinho de partida não, né? Meiozinho de partida aqui. E agora é o seguinte, galera. A gente vai passar por cidade. Você tem que ter em mente o seguinte, toda vez que você passa por uma cidade, você já tem que ter em mente que vai ter gente escondida camperando e se bobear. Os caras vão começar a atirar em você por trás de parede, por trás das coisas. Então olha o que eu vou fazer. Eu já tendo em mente, ó, vigeirinho ali, já tendo em mente que tinha gente por aqui, eu sempre faço a seguinte maneira. Eu venho rotacionando pra poder pegar sempre um posicionamento bom, pra poder pegar informação de tudo à minha volta e ver onde é que os caras estão. pra sim trocar tiro com ele. Você pode ver que eu sempre faço isso. O melhor posicionamento pra trocar tiro aqui em Bimazaki é exatamente o dessas antenas aqui, ó. Então eu vou vir pra cá, pegar o posicionamento dessa antena e aí sim, vou começar, ó, começar ali, ó. Tem um garotão tentando ruxar no cara da casa L, deitei o primeiro. Maluco tacou-lhe uma granada, tem um maluco trancado ali. Peguei esse aqui dando uma rajadela. Você vai ver, ó, que literalmente a maioria dos jogadores de Free Fire, a única coisa que sabe fazer é ruxar. Dificilmente você vê alguém, ó, tem uma rajadela frenética, valeu, terminei. Terminei não, eliminei esse aqui. Falta o maluco que tá trancado ali no gelo, ainda tem um cara trancado ali no gelo. Você vai ver que a maioria das pessoas não sabe jogar na estratégia, os caras não sabem jogar pra vencer. A única coisa que tem na mente é o quê? É dar capa e ruxar. Então se você for diferente dessas pessoas, você consegue vencer os caras com muita facilidade, galera. Ainda tem um cara trancado ali naquela casa, então vou fazer o seguinte, vou vir pra cá e vou botar medo no coração dele. Agora é o seguinte, o cara tá na casa. Eu não posso dar mole porque simplesmente se eu aparecer de qualquer jeito, o cara vai me meter uma rajada ali e eu posso perder. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá, vamos botar aqui, ó, sempre na paciência, vamos entrar aqui e ele tá trancado aqui. Então já vem dando rajadela, dei uma rajadela, já tá aquele gelinho, já se movimenta pra cá. E agora é o seguinte, toda vez que você trocar tiro com alguém que tá numa casa, você não vai entrar na casa de maneira alguma. Você vai sempre rodear a casa, se você tiver granada, você vai tacar granada, não importa se vai acertar o inimigo ou não. Por exemplo aqui, ó, vou tacar granada e não importa se vou acertar ou não, o meu objetivo foi esse daqui, ó, fazer o cara sair dali. Porque sempre que você faz uma granada, o inimigo, ele se afoba, ele se desespera, ele pula, ele corre, ele nem sabe se vai acertar a granada nele. Literalmente, galera, em diversos vídeos, quando eu tô dentro de uma casa, alguém taca granada em mim e vocês veem exatamente o que eu faço. O que eu faço? Nada, eu fico parado. Porque eu sei que a granada do cara não vai me acertar, em vários vídeos acontece isso. Mas esses caras, eles não sabem disso. Então você faz o barulho da granada, mano, o cara já entra num estado de desespero e começa a correr. Ele nem sabe onde é que tá a granada, ele nem sabe se a granada vai chegar nele. E aí que tá o truque, galera. Sempre que você estiver trocando tiro com um cara que tá numa casinha dessa, ó, faz aquela granadinha só na sacanagem, porque o cara vai entrar em desespero. E muitas vezes ele vai pular igual tá ali, ó. Igual foi ali atrás. Então, meu parceiro, é delícia. O cara pulou, o cara deu mole, é vapo. Muitas vezes você não vai precisar nem acertar a granada. Vai ser igual ali, o cara simplesmente se desesperou, pulou e tomou. Vocês viram a facilidade dessa treta aqui, mano? Eu cheguei, primeira coisa que eu fiz, peguei um posicionamento bom, analisei a situação, vi onde tava todos os inimigos, comecei a trocar tiro com os caras e deu super certo. Bora pra próxima dica, galera. Agora no mapinha Kalahari aqui, finalzão de partida. Já viram um garotão ali, analógicozinho, analógicozinho, tentando dar capa. Ai, fui dar capa no cemitério. Valeu, otário. Vamos avançando pra cá, final de partida agora. Galera, uma das coisas de final de partida que me fazem sempre vencer, vocês que acompanham os vídeos, vocês que são inscritos à raiz, já sabem, é sempre deixar o inimigo o mais longe possível de mim. Porque como eu falei, a galera do Free Fire só sabe ruxar e é no rush que eles te dão um capa mentiroso. Quantas vezes o cara tá te ruxando, você tá vendo que ele tá atirando no chão e simplesmente você leva a capa. Então você mantendo eles à distância, o garotão tá ali, não tem nem chance do cara conseguir te vencer. E você tem algumas maneiras de manter o cara à distância. A primeira delas, galera, sempre que você vê um inimigo avançando pra cima de você, você raja o cara. O objetivo vai ser o seguinte, ele vai tacar gelo e vai se defender. E aí vai pra segunda parte. Essa parte vai ser dividida em duas coisas, que é o seguinte, o cara tá com gelo pra se defender. Você pode muito bem ficar rajando o gelo do cara pra fazer ele recuar. Ou, aí que vem a mágica, meu parceiro, aí que vem a mágica. Ó, o garotão tá ali, tava tentando pegar a lutezinha do amigo, né? Normalmente quando o cara vem rushando pra cima de mim, taca gelo, ele nem consegue recuar, né? Porque eu uso a habilidade da eles, então eu atravesso o gelo e o cara já cai falecido, delícia demais. Já vai pra cova lindo. Mas, vocês que não usam a eles, vai fazer a seguinte coisa. O cara vem rushando pra cima de você seco. Você vai oprimir o cara. E como é que você faz isso? O cara tava tentando vir pra cima. Ele tacou gelo, você vai começar a rajar o gelo dele. Você vai fazer o cara gastar o máximo de recurso possível. Por quê? Você quer que o cara não tenha nenhum loot, nenhum item, porque isso vai impedir que ele avance pra cima de você. Por exemplo, aqui, ó. O cara tá a longa distância. A única maneira desse cara avançar pra cá é com tacar o gelo. E mesmo se ele tacar gelo, é o lixo de carapina ali, ó. Eu vou rajar o gelo do cara. Aí que tá o segundo truque, como eu falei pra você. Isso de manter o cara a longa distância no final tem duas partes. A primeira foi rajar o gelo. E o segundo é utilizar os seus recursos. Utilize granada, granada de gosmo, ó. Começou a avançar. O que eu vou fazer? Vou rajar o gelo do cara aqui, ó. Ativei a habilidade da iris. Mesmo, ó. Ele começa a ficar desesperado. Você começa a rajar o gelo do cara, ele já entra em desespero. Ó. Olha a quantidade de gelo que ele já gastou. Já gastou quatro gelos e ainda vai gastar muito mais, galera. Ó. Tá desesperado, malandro. Já foi seis, sete gelos. Sete gelos. Agora vem o truque, ó. Comece a utilizar seus recursos. Por quê? Ou o cara vai ser eliminado pelas granadas ou então ele vai correr e vai ser eliminado por você na bala. Pra onde ele for, ele toma. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, ó. Tá vendo como é que é fácil e rápido você vencer o cara? Mantendo ele, você controlando o jogo, galera? Isso aqui sempre vai dar certo, rapaziada. Sempre use o máximo de recursos que você puder porque ou o cara vai ser eliminado pela granada ou ele simplesmente vai correr e você vai atirar nele, vai vencer. De qualquer jeito, o cara perde. Agora vamos pra uma jogada de início de partida que simplesmente isso aqui atrapalha muito a gente. Que é o quê? Quando você cai com alguém e o cara ele fica te prendendo, ele fica te segurando. Se você for aquele jogador bobão que não tem estratégia, que só quer correr de um lado pro outro, que não sabe o que vai fazer, você perde. Por exemplo, aqui eu tava vindo pra cá e vocês sabem daquela parada, né? Toda vez que eu tô caindo sozinho vem aqueles dois babaquinhas que querem vir atrás de mim achando que eu sou um alvo fácil. Então, já vê que tem um garotão ali. Pena que eu peguei essa M4 aqui, essa carniça véia. Essa fomas aqui até tá boa, mas eu troquei ela pela 12 aqui pra poder dar um gás. Porque se o cara vier ruxando pra cima de mim, eu tô de 12, né? Dou logo no bucho do vagabundo. Ele cai com as pernas abertas, lindo, maravilhoso. Mas, olha o seguinte, galera. Sempre que você souber que vai cair alguém com você, você já vai ter que cair aonde tiver algum tipo de cover. Tá caindo no local que tem casa, caia principalmente nas casas de dois andares. meio de você entrar aqui. No caso, é a escada. Então, o cara entrou aqui pela escada, meu parceiro. O cara vai ser desintegrado pela 12. Então, tá caindo alguém com você, já caia numa localização que você sabe que tem como fazer uma armadilha pro inimigo. Ó, o cara tá vindo pra cá, já tá vindo dando dosada, né? Ele também pega nas pernas. Ele ativou o modo muleta que eu quebrei as duas pernas dele. Já deixei uma mina na brincadeira ali. Como eu falei, ó, literalmente a armadilhazinha pronta. Não tem como o cara conseguir subir aqui, a não ser que seja ali. Agora, sobrou o amigo dele. Vou relar minha vida aqui. Vou fazer tudo com calma, com segurança, com cautela. Por quê? O amigo dele tá ali, se bobear, ele vai correr pra reviver o amigo ali do outro lado. Então, já sabendo dessa informação, eu já posso começar a me planejar. Eu já criei ali um plano da mina. Vocês sabem que essa mina, na sacanagem, sempre faz o cara perder na moleza. Então, sempre que tiver mina, deixa. Eu fico impressionado, ó. O cara tá ali, que muita gente não usa mina. Literalmente, eu... Às vezes eu vejo alguém botando uma mina, tipo, aleatória, no meio do chão, sem nada. Tipo, o cara não sabe criar uma armadilha com a mina. Ele só bota no chão pra gastar. Em várias partidas, eu vejo isso, ó. Chico Pombo tá sendo revivido ali. Então, se você souber usar a mina de maneira certa, der uma raza dela frenética. Mano, é impressionante. Essa M4 tá aqui uma merda, né? O cara foi revivido, tá sem colete, sem capa, e a M4 tá causando de 15 a 20 de dano. Como é que vence o cara desse jeito? O estranho é que em outros jogos, a M4 é uma das armas mais fortes, mané. Aí, aqui no Free Fire, essa arma de cano mole, murcha aqui, que não causa dano. O cara sem colete nenhum, arma arrancando 20 de dano. Pô, tá de brincadeira. Os dois caras estão aqui, eu tô ouvindo barulho, então agora é só ter paciência. Por quê? Meu plano da mina tá ali, então, basicamente, o primeiro que vier correndo já vai ficar meado na mina, então, é só eu dar um tirinho que ele já vai cair, e o amigo vai vir desesperado pra salvar, o que vai ser ótimo pra gente. Os dois caras estão literalmente aqui debaixo. Galera, é só ter paciência. É só ter paciência que a gente vence, galera. O erro de muita gente é sempre cair no meio da galera, ficar desesperado, corre de um lado pro outro, fica pulando, e acaba perdendo porque é burro. Que é basicamente, se a pessoa criar uma estratégia, ter paciência, e jogar desse jeito aqui, calmo, o cara consegue vencer qualquer um na moleza. O cara tá vindo de Tatsuya, caiu ali parecendo merda, levei mendigão 1, cadê mendigão 2? Mendigo 0, 2 tá chegando. Valeu, filhão, tamo junto. Acabei com a vagabundagem. Casalzinho, 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 vocês viram casalzinho? Ai, ainda quer ficar magoado, ele ainda quer ficar magoado. Ai, eu fiz ele passar vergonha na frente da novinha. Ai, ele passou vergonha e ele ficou satiadinho e passou vergonha na frente da namoradinha. Vai tomar vergonha na cara, vagabundo. Vire macho, rapaz. Essa novinha que tu tá ajudando a subir rank aí, é, é, o macho peludo. Isso é o velho truque da novinha, rapaz. Vamos avançando pra cá. E agora, meu parceiro, é só aproveitar os frutos da vitória, moleque. Olha aí, ó. Vocês viram aqui, ó. Olha a dificuldade que foi isso daqui, mas só de eu ter um plano, uma estratégia, um jeito de jogar diferente, eu consegui vencer os caras, moleque. Então é isso que eu quero que vocês façam, galera. Que você esteja diferente dessa comunidade podre do Free Fire que só pensa em dar capa e ficar correndo de um lado pro outro parecendo uma barata, moleque. Eu quero que vocês vençam. Que vocês sejam diferentes dessa gentalha, desses inúteis. Vamos pra mais uma jogadinha, galera. E aproveita, ó. Vai comentando aí o que vocês estão achando desse videozão, dessa gameplay. Comenta aí que tipo de dicas vocês querem que eu traga. E agora, vamos pra um truque clássico que basicamente poucas pessoas usam e sempre funciona porque a galera do Free Fire é muito jegue. Literalmente é essa palavra. é muito jegue. Vamos avançar pra cá que é basicamente o truque da trocação fake. Eu vi que tem gente pra lá então já comecei meu truque aqui. Trocação fakezinha sempre funciona porque os caras do Free Fire eles veem uma trocação e falam opa, é agora que eu vou vou pegar os caras miados vou vencer fácil e eles vêm seco. Fiz a trocação fake eu tô ouvindo barulho tem alguém aqui embaixo ó, passou o primeirinho ali passou ele o primeirinho é só esperar só ter paciência fiz a armadilha aqui a funilei é a única entrada que tem a escada ó, tem um ali atrás da cerca que tem um aqui embaixo esse daí da escada esse que tá aqui embaixo tá mais afobado então é só esperar ó veio afobadão Chico Bermudinha tomou lindo demais tomou gostoso dá logo uma finalizada aqui falta o amigo dele cara, isso de trocação fake sempre funcionou eu fico impressionado como é que a galera ainda cai num truque velho desse mas né calma aí que o amigo dele tá ali não sei como é que o cara chegou ali né sendo que o cara tava ali atrás da cerca eu vim pra cá e curar minha vida cara, esse é o truque mais velho do mundo e continua funcionando até hoje galera até hoje os caras continuam caindo nessa nessa safadeza mano como eu falei cara a galera do Free Fire é muito jumento os caras não evoluem a mente ó, tem umas casinhas nível 3 aqui peguei o nível 3 nervoso demais já deixo a mina aqui na brincadeira porque se o cara rever o amigo virar pra cá já vai tomar e o cara tentando meter o truque contra mim ah, mas né tu tá de brincadeira né o cara tentou meter essa contra mim rapaziada o cara tentou mandar trocação fake ah meu parceiro aí tu tá de brincadeira né aí tu peidou na farofa mesmo com vontade rapaz bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí o que vocês acharam aproveita e dê uma olhada no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de mais do conteúdo muito obrigado por assistir e eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo fui